Olá, pessoal. Obrigado. 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 Amém. 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 434. 434. 534. In spite of dungeon fire and sword O how our hearts beat high with joy Whene'er we hear that glorious word Faith of our Father's holy faith We will be true to thee till death Our Father's chained in prison star Were still in heart and conscience free How sweet would be their children's faith If they like love could die for thee Faith of our Father's holy faith We will be true to thee till death Faith of our Father's holy faith Both friend and foe in all our strife And preach thee to us love knows how My kindly words and virtuous life Faith of our Father's holy faith We will be true to thee till death Good morning, Ola Welcome to our Father's holy faith I can tell you what I can do now And I can tell you what I can do now Now we can do this We can tell you what we are And we can do this Let's go to the water And we can do it For the water To fill it out And we can do this And we can do this O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Muito obrigado. 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 a carta light on in Christian Henel throughout the lifeline. A last line and a last part was the side. Soon will the season of rescue be over. Both what it teach tem Seilerade ever then. Dort sagt Hans Fürth what on the above us es gots in the hand. Der rechte hafet das dort so rütt die EF dort schmiede allein rütt am Seilerade. In welche Wort dann denkt wie vielleicht so bald wird ever sein wie die Tiet zum Seilerade. Oh na dann denkt die und dort ist der Welt wird auch nicht sehr lang schoen. Na doch gleich gequärlich das nicht lang wird. Aber die lebe es gehört es noch ist hier für die dass die koste rat worden. sie lebe lebe alles akkord dort auch bei lang Tiet ist im Seilerade. Die da das nicht kann ich hoff die danken an die an die boter von dau oder die die boter vielleicht der rück kregen O que eu estou me lembrado, o que é a nossa apagação, que nós temos que ver com a nossa Europa. Eu acho que eu vou falar sobre uma história sobre a gente que está falando sobre a gente que está falando sobre a gente. E o que eu estou me pedindo, o que é a gente que está falando sobre a gente que está falando sobre a gente. que o Senhor estava se tornando em 1ª e em 2ª e em 1ª e em 2ª. Quando ele estava, ele estava no 1ª e em 3ª e em 3ª, ele estava no 1ª e em 5ª, ele estava no 1ª e em 2ª e em 2ª e em 2ª. Ele disse, Então escreve-se para você e eu espero que você tenha chegado. Então eu acabeça, que você sabe, como você está em um hos de Gatãs, que a igreja de igreja, é um pátalo e um grande fonte de verdade. Paulo disse para que o Senhor estava aliado, porque o Senhor estava aliado, e o Senhor estava aliado, Mas o texto dizia que não era o nome do orador, e o nome do orador, o nome do orador e o nome do orador. E isso é a história. Para a gente e para o ensalado, e a casa e a casa e a casa para o ensalado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então vai ter o chapéu No chinho de lixo Não vai ter boas de água Deu ver o fio Dizem ton O chapéu Pode upload O chapéu É o chapéu E o chapéu É o chapéu 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 E aí, com a gente, há três vezes de longe de a cidade. A gente não sabe o que a gente tem. O que a gente tem, há três vezes de longe de a cidade. A gente tem dois meses no show. Então, 2 de 200 pessoas saíram de chapa de meia fora. Meio de 100 pessoas saíram de chapa de chapa. Abre o chap. E o que a meia bolo? Abre o chap. Es foi uma casa de um festejo. O que a gente via restaurant, que a gente tem exercício, ballgames. As pessoas que a gente não tem a música, eles não têm a música. O que é isso aí? Muita chapa segreda que era cunhada no recóndo, como ela veio, no dia era dax, para o upload, sobre as minhas boas, mas era mensal da handa, que vieram, tem a chapa absa. Tem a chapa. De vera manna, onde está a boba, o que era radio, o mensagem, nape no raf, e de vera mensal, o que era foda, o que era foda a chapa, O que é o que é o que é o que é o que é? Então, foi um e-ode de nada, que eu recebi, que eu me assisti a minha vida, em meia, em spíxas. Um grande prazo com a minha vida. Eles estão em casa, eles estão em casa, eles estão em casa, eles estão em casa, que eles estão em casa. Eu tenho apenas uma mão de cheque, com a warning, com isso, eu posso ir embora. Seu fora, um outro cheque fechou no parque do meio, se trocou-se, não ficaria fora, se não ficaria fora, se não ficaria fora, se não ficaria fora. não vou ficar falando. Então, eu estou indo até 740 km do Newfoundland, do nosso, no nosso Cusco, do nosso canal, do Newfoundland, 740 km do Newfoundland, aqui é o nosso nosso canal, E aí, depois, o que o que é que está fazendo, Doutor, o que dizia, o que dizia, o que dizia, o que dizia. assim, iceberg. E desse um longa, saia, schlinde de Stich das nicht de Schaap grauselig viel meal de Stund fordê e claro, daisul hain nicht abgeschrieben, wo sich de fordê ob we can fast alle in achhundert so lange Schaap wat beheftigt duzent han wade da das saia schwa da sent E o maior docent Samuel, o que é o chapéu, o chapéu era, e o vôo era inglês, que era o chapéu, e o chapéu era. O chapéu era, e 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 o chapéu era. Em voto era. Vána me sentido, que era sertia chipon�做 tesea do quadra e, a estamos putando giro. Temo agora e age 24 de edil de trino 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 E virem com a tricônia, o que você quer ir lá. Então vai na sáca. As pessoas tiveram a tricônia, vão ver sem a notícia. Vocês viram nada, o que vocês tiveram. Vocês viram a tricônia. Vocês viram a tricônia, os outros comparações não se reanimar, assim que o bairro todo vai. Vem, o que vocês viram, vão ter a tricônia, vamos ter a tricônia, em chave, para que você não se encontre hoje em morro. Se sabe, que você não se encontre. Isso não se encontre. O comparação foi e o chave foi provavelmente não se encontre. Então, ele não se encontre para o trabalho, mas se fome e o povo de novo do povo está no livro isso é sério que o povo não sabe que ele não sabe do povo que o povo não sabe se que não sabe E aí, o que aconteceu? E aí 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 E aí